Olá, seja bem-vindo ao canal Rio de Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso, nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de glorificação da sua mente. E nós estamos aqui para você. para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fia-te. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém, fia-te. Meditação e partida do Livro do Selva, Selva de Deus, Luísa Picarreta, volume 25, trecho 5. 28 de outubro de 1928, tudo o que foi feito por Deus não foi tomado pela criatura. 29 de outubro de 1928, trabalhos de Jesus, a festa de Cristo Rei e prelúdio do Reino da Divina Vontade. 30 de outubro de 1928, estava seguindo meu giro no querer divino para seguir todos os seus atos, e meu doce Jesus, fazendo-se ouvir em meu interior, me disse, Minha filha, tudo o que foi feito por nossa divindade, tanto na criação como na redenção e santificação, nem tudo foi absolvido pela criatura. Nem não mesmo, não. Mas tudo está em minha divina vontade, em ato expectante para dar-se às criaturas. Deus está, desde esses seis mil anos, a expectativa da criatura se abrir ao dom, se abrir a Deus, se entregar a Deus, de modo a receber dele o tudo que é ele. De modo a ir para receber a ele só, e não como se habituasse a fazer. Ir ao encontro dele, para receber dele os seus bens, os seus dons. Mas jamais ir ao encontro dele, ele mesmo. O que ele diz em ato expectante para dar-se às criaturas. Se você pudesse ver tudo em meu fiat divino, encontraria um exército de atos nossos saídos de nós, para dá-los às criaturas. Mas como não reina nosso querer, não tem espaço onde colocá-los, nem capacidade de recebê-los. É o que ele disse, né? Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Quando ele partiu, né? Quando ele ascendeu aos céus. Tenho muito ainda o que vos dizer, mas não sois capazes de compreender. E agora, com a Luísa, ele deu a Luísa, né? E ainda assim, né? Já são aí mais de cem anos e os escritos estão aí, né? Muito poucas pessoas se interessam por eles. Querem tomar vida deles, né? Querem fazer vida nesses escritos. Como ele diz, esse exército... Cadê? Encontraria um exército de atos nossos saídos de nós, que são os atos divinos, né? Para dá-los às criaturas. E tomá-los, né? Nós, criaturas, como atos nossos, né? Nossos atos realizados na divina vontade. Mas isso se dará quando a divina vontade reinar em nós, e não mais a nós mesmos, não mais a nossa vontade própria. Nossa vontade humana. Baixa, limitada. É como se diz aquela palavra, né? Não era bem essa, não, mas aqui me veio, né? Baixa, limitada e aleijada. Né? Uma vontade manca. Porque só pode ser ela plena, completa, perfeita, dentro dos padrões a qual Deus a criou, né? Que é fundida a vontade, ao divino querer dele. Aí sim, ele encontrará, né? Em nós, aqui, o espaço onde colocá-los. E a capacidade para nós recebê-los. A capacidade e a condição para recebermos esses atos divinos é tomarmos como vida nossa a vida divina. E não mais a nossa vontade própria. E aí ele continua, esta milícia divina, há vinte séculos está esperando pôr-se em ofício de exercício para levar às criaturas os dons, as vestes, as alegrias e as armas divinas que cada ato nosso possui, cada ato possui para fazer junto com eles um só exército divino, uma milícia celestial para fazer juntos, né? Não é o homem caminhar com tuas próprias pernas, com a sua própria vontade, mas caminharmos seguindo, guiados, né? Pela pela divina vontade, pela vontade de Deus. agora para fazer que o reino de nosso querer divino reine em meio às criaturas, é necessário que a criatura absorva em si todos estes atos da divindade, feitos por amor dela, e os absorva tanto em si mesma, de encerrar em si tudo o que possui o meu Fiat, assimilando-os e confortando-os em si mesmo. Como disse a Tomar, né? Como nossa vida, a vida divina. E para se dar a isso, precisamos de nos esvaziar. É o que Nossa Senhora diz no Livro do Céu, né? Nos 31 dias com Maria. Nunca deu vida a um só ato de sua vontade humana. Mas conheceu a sua vontade humana apenas para mantê-la sacrificada, né? Diante de Deus, diante atada, né? Aos pés do trono de Deus. Em contínuo louvor, né? Em contínua reparação. E assim sendo, tomou ela a vontade de Deus, como vida dela. Tornou-se sequestradora do próprio Deus. Recebeu o cedro de poder, os mares de sabedoria, de amor, de poder. Por graça, veio a ser o que Deus é por natureza. E é exatamente o que ela vem nos trazer nos 31 dias com a Maria. A fim de que, a exemplo dela, também venhamos a ser, também venhamos a romper com a nossa vontade rebelde, entregando-a a Deus, a exemplo dela, imitando-a, amarrando a nossa vontade humana aos pés do trono de Deus. que tem um trecho do livro do céu que fala, né? É essa chaminha que esteve, né? Diante de Deus, do trono de Deus, que era a chama da vontade dela. e unida a esta chama, né? as nossas chamas, né? Da nossa vontade humana, ali, junto a dela. Entregue, né? Aos pés do trono de Deus. e dando a divina vontade toda a liberdade para agir, né? Para atuar em nós, através de nós. Então, ele continua, Agora, para fazer com que o reino de nosso divino querer reine, em meio às criaturas, é necessário que a criatura absorva em si todos estes atos da divindade feito por amor dela. E os absorva tanto em si mesmo, de encerrar em si tudo o que possui meu filho, assimilando e confortando em si mesmo. Assim que minha divina vontade consumada na criatura fará reentrar nela todo este exército divino, todos os atos nossos saídos de nós na criação, redenção e santificação por amor delas, delas quem? As criaturas, as almas, reentrarão nas criaturas e minha divina vontade assimilada e consumada nelas se sentirá triunfante e reinará dominante junto com o nosso exército divino. É o triunfo, né? Como vai dizer no título lá, o prelúdio da festa de Cristo Rei. Cristo Rei, Cristo reina em nós, né? Reina na nossa vontade, no nosso interior, nos nossos atos. se sentirá triunfante e reinará dominante junto com o nosso exército divino. Por isso eu não faço outra coisa em ti que te fazer beber, agoles continuamente tudo o que por nós se fez e se faz na criação, redenção e santificação para poder dizer de novo, como disse na cruz, tudo está consumado. Não tem outra coisa que fazer para redimir o homem. Ele poder repetir novamente, né? Tudo está consumado. Deus nos gole a gole a sua vontade. É o que rezamos na oração, mas que também não só rezemos, mas vivamos isso de maneira concreta, né? Receber gole a gole a cada instante uma luz de conhecimento, uma luz de entendimento a tornar vida nossa os escritos do Livro do Céu. Sermos, né, esses escritos vivos, esses atos divinos. Por isso eu não faço outra coisa em ti que te fazer beber, agoles continuamente tudo o que por nós se fez e se faz na criação, redenção e santificação para poder dizer de novo, como disse na cruz, tudo está consumado. Não tem outra coisa que fazer para redimir o homem. O entendimento que me vem agora, né, é a conduta da fundadora, da fundadora da comunidade cujo sabemos que já não reina mais, né, a vontade dela, mas o próprio Jesus é que habita nela e através dela faz todas essas coisas, né? Essa infinidade de vídeos, de aulas, de tudo, né, de modo a dar-nos, gole a gole, os conhecimentos da divina vontade. e a fim também de surgir outros, né, com essa mesma intenção, com esse mesmo empenho e único, a única e verdadeira intenção, a intenção do próprio Jesus, que é isso aqui, o que ele disse, né, assim que minha vontade consumada na criatura fará reentrar nela todo o exército divino, todos os atos nossos saídos de nós na criação, redenção e santificação por amor delas, né, mas na verdade o que eu queria ler não era, era mais embaixo aqui, né, que vai dizer por isso eu não faço outra coisa em ti que te fazer beber a goles continuamente tudo o que por nós se fez e se faz na criação, redenção e santificação, né, é esse trabalho árduo para que as verdades do livro do céu sejam conhecidas, né, seja divulgada, amada, vivida, né, e em plena consciência, não é nada, né, pela metade, de qualquer jeito, mas que tenhamos a plena consciência de cada ato que realizamos na divina vontade, a fim de que Jesus possa receber esta correspondência, né, na ordem, na perfeição da sua divina vontade, e não apenas com a nossa intenção de amar, é claro que Ele suplanta o que falta, mas cabe também da nossa parte nos esforçarmos para, com a nossa capacidade, com a capacidade que temos que Ele deu a nós realizar cada ato com a plena consciência, né, daquilo que é a vontade de Deus, né, como eu disse, claro que Ele suplanta o que falta, e sempre faltará algo, pois que a criatura é limitada, só a divina vontade tem de tudo o poder, toda a ação, né, é o ato único, mas eu digo aqui destes nós que estamos, né, nesse período de purificação, cujo a qual agimos ainda apenas com a intenção, com a boa vontade de fazer, né, que busquemos a cada dia, e como Ele mesmo diz aqui, dote a cada dia, gole a gole continuamente, os goles, né, da, dos conhecimentos, né, das verdades, de suas verdades, dos seus atos divinos, aqui, faço, não faço outra coisa em ti, que fazer beber goles continuamente, tudo o que por nós Jesus se fez, se faz na criação, redenção e santificação, então, né, Ele nos revela, né, o que realmente fez, até a série que a gente partilhávamos até outro dia, né, o que realmente Jesus refez na sua redenção, né, então, o que Ele fez na criação, os propósitos da redenção, e agora, né, os finalmentes, né, da santificação, então, Ele quer nos dar todos os seus conhecimentos, né, para que não tenhamos mais medo, receio, dúvida, né, em se aproximar dele, em confiar plenamente dele, através desses crises, desses conhecimentos, né, temos a absoluta certeza, né, de como Ele age, e o para quê de cada coisa, né, assim, então, não se faz mais frente a Deus, né, não se vive, né, continuamente pedindo coisas a Ele, com a Ele, pedindo livramento de situações, mas tudo que se nos acontece é para a honra e glória de nosso Deus, né, de nosso Pai, que é nosso Pai, né, nosso Pai, então tenhamos fé, confiança, né, e trilhemos esse caminho, unido a Ele, aos propósitos Dele, reparando-o pelos outros que não sabe, não quer saber, e ainda se volta contra, e murmura tanto, blasfêmia tanto, né, então formamos, né, esse muro de, de proteção, de luz, né, a reparar, Deus, a fim de que não chegue a Ele mais as ofensas, para poder dizer de novo, né, o tudo está consumado, assim repetirá a minha vontade, tudo está consumado, nesta criatura, de modo que todos os nossos atos foram encerrados nela, não tenho mais nada a acrescentar, né, já tem ela posse do dom da divina vontade, se viver na divina vontade, a sua vontade está toda dissolvida, né, a vontade divina, já não há mais separação, mas uma só vida, uma só vontade, um só amor, tudo está consumado, para que o homem fosse restaurado, e o reino de minha divina vontade, tem a sua vida, e seu regime, como no céu, assim na terra, é o cumprimento do Pai Nosso, o regime da divina vontade, não mais só no céu, mas também na terra, aqui no primeiro momento, em cada pessoa, em particular, que vivem, esse dom, mas também ao, a caminho, né, de se viver assim, em toda a face da terra, não só mais na terra, do nosso ser individual, mas expandindo a todos, expandindo a todos, a todos viver esse paraíso na terra, Oh, se você soubesse, quantos trabalhos estou fazendo, no fundo, de sua alma, para formar este primeiro reino, a minha divina vontade, porque quando tiver feito o primeiro, de uma passará para a outra, de modo que meu reino, será povoado, mais que todos os demais, portanto é tanto o meu amor, na formação deste meu reino, que quero encerrar na alma, onde deve reinar o meu divino querer, tudo o que eu mesmo fiz, na redenção, o que fez, a soberana rainha, acrescentam também, o que fizeram, e fazem, todos os santos, nada deve faltar nela, de todas as nossas obras, e para o fazer, ponho em movimento, todo o nosso poder, sabedoria e amor, de fato é o paraíso na terra, onde está Deus, o céu se faz presente, e onde reina a divina vontade, igualmente, e não só isso, como ele disse, e não só isso, quero tudo o que eu mesmo fiz, na redenção, o que faz, a soberana rainha, acrescentar também, o que fizeram, e fazem, todos os santos, nada deve faltar nela, de todas as nossas obras, e para o fazer, ponho em movimento, todo o nosso poder, sabedoria e amor, nada deve faltar nela, de todas as nossas obras, de todas as obras de Deus, não falta, no filho da divina vontade, ele encerra tudo nela, uma vez que ela deu tudo a ele, ele se dá também, como um todo, como se deu com Nossa Senhora, ela que nada me negou, ele também nada nega a ela, e assim fica, essa, se dizer, essa disputa santa, de amor, como Nossa Senhora, nos 31 dias com Maria, ela recebia, as ondas, os males de amor, de Deus, e ela, na sua, na sua humildade, tentava, devolvê-lo, devolvê-lo, essas ondas de amor, a fim de tentar cobrir-lo, ou seja, corresponder ao máximo, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, e contando ainda, com a sua graça que está em nós, poder correspondermos, a ele, plenamente, e uma vez recebido, tudo o que é de Deus, tudo o que é de Deus, tudo o que ele fez, na redenção, o que fez também, o que faz, a soberana rainha, e também, fizeram todos os santos, nada deve faltar, nela, de todas as nossas obras, e para o fazer, põe o movimento, todo o nosso poder, que é o que foi dito, os mares, de poder, do Pai, os mares, de sabedoria, de Jesus, e os mares, de amor, o Espírito Santo, encerra-se tudo, encerra-se tudo, no Filho da Divina Contagem, a Santíssima Trindade, depois disso, estava pensando, na festa de hoje, isto é, a festa de Cristo Rei, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse, minha filha, a igreja não faz outra coisa, que intuir, o que deve conhecer, sobre minha divina vontade, e como deve vir, seu reino, por isso, esta festa, é o prelúdio, do reino, do meu Filho Divino, prover a Deus, quando celebraremos, esta grande festa, a festa da Divina Vontade, bem como se celebra hoje, a festa da misericórdia, claro que, em proporção, muito maior, a festa do Divino Querer, o Cristo Rei, reinando, verdadeiramente, não mais, da boca para fora, mas, reinando, verdadeiramente, na nossa vida, em nossos atos, é, minha filha, a igreja, não faz outra coisa, que intuir, o que deve conhecer, sobre minha divina vontade, como deve vir, o seu reino, por isso, esta festa, é o prelúdio, do reino, do meu Filho Divino, assim, assim que a igreja, não está fazendo, outra coisa, que honrar, a minha humanidade, com aqueles títulos, que com justiça, me devem, e quando me tiverem, dado todas as honras, que me convém, passará a honrar, e a instituir, a festa, ao reino, de minha divina vontade, pela qual, a minha humanidade, estava animada, a humanidade, de Cristo, foi, era animada, com a divina vontade, a igreja, vai, pouco a pouco, e ora, instituir, a festa, ao meu coração, ora, consagra, com toda a solenidade, século, ao Cristo, Redentor, com toda a solenidade, o século, ao Cristo Redentor, a igreja, vai, pouco a pouco, e ora, institui, a festa, ao meu coração, a festa, instituiu, a festa, do Sagrado Coração, de Jesus, ora, consagra, com toda a solenidade, o século, ao Cristo, ao Cristo, Redentor, e ora, passa, com mais solenidade, a instituir, a festa, ao Cristo, Rei, do Sagrado Coração, a festa, a solenidade, ao século, ao Cristo, Redentor, e passa, com mais solenidade, a instituir, a festa, ao Cristo, Rei, Cristo, Rei, significa, que deve ter, seu reino, deve ter, povos, dignos, de tal Rei, povos, dignos, de tal Rei, ou seja, Ele, reinando, sobre este povo, e em cada um, em particular, o seu divino, querer, e quem poderá, me formar, este reino, senão, a minha vontade, então, poderei dizer, aí sim, poderei dizer, tenho, meu povo, meu Fiat, me formou, ó, se as cabeças da igreja, conhecessem, o que te manifesteis, sobre a minha divina vontade, o que quero fazer, seus grandes prodígios, meus anseios, meus batimentos dolorosos, meus suspiros angustiosos, porque quero, que minha vontade reine, que faça felizes, todos, né, ao que quer, a vontade de Deus, né, que é reinar, e reinando, fazer felizes, a todos, restabeleça, a família humana, nesta festa, de Cristo Rei, sentiriam, não, não ser, outra coisa, que o eco secreto, do meu coração, que fazendo, o eco no deles, para atrair, sua atenção, e reflexo, sem saber, me instituem, na festa, de Cristo Rei, Cristo Rei, e seu verdadeiro povo, onde está, né, vemos aí, né, tão dispersos, tão, a, é, como se diz, isentos, né, dessa vontade, mas totalmente, conduzidos, por suas vontades, próprias, né, até o que, dizemos, ainda há pouco, né, de alguns padres, comercializando, né, os dons de Deus, buscando, para a sua satisfação, própria, a fim de serem, alimentados, né, em suas tristezas, em suas angústias, né, buscar-se a Deus, apenas para, se sentir melhor, para suportar melhor, o fato da vida, mas, sem nenhuma mudança, sem conversão verdadeira, sem nenhum, uma intenção, de romper, né, com, certas atitudes, e vícios, e paixões, e, e tanto mais, é o que ele pergunta, né, cadê, e o verdadeiro povo, onde está, né, instituiu-se a festa de Cristo Rei, né, o Cristo Rei, e seu verdadeiro povo, onde está, aonde está, né, se não ocupados, diz, com, com si mesmos, e, portanto, ele não tem reinado, nos corações, a divina vontade, está suspensa, não tem onde descer, né, como Jesus disse, né, as raposas têm, as suas tocas, e os pássaros, os seus ninhos, mas o Filho do Homem, não tem onde repousar, a sua cabeça, é o que meditávamos, outro dia, é o Filho da Divina Vontade, ser esse quarto, para Jesus, esse local de descanso, para Jesus, que é onde ele vive, repito, né, as raposas têm as suas tocas, e os pássaros, os seus ninhos, mas o Filho do Homem, aquele que veio ao mundo, para nos redimir, nos salvar, né, nos santificar, não tem, não tem onde repousar, a sua cabeça, né, está exilado, né, está no deserto, está fora da cidade, é porque não tem, não tem espaço para ele, ele não cabe, ele não é bem-vindo, é como disse, veio para os que eram seus, mas os seus, não o receberam, portanto, ele fica, né, ele fica igual, na época da sua encarnação, vivia fora da cidade, passava as noites, né, no monte, orando ao Pai, né, reparando pela humanidade, que não o recebe, não o acolhe, né, que vemos no livro, a vida íntima de Jesus, veio para os que eram seus, mas os seus, não o receberam, não o recebem, né, como vemos esse, essa pessoa aqui agora, né, e tantos outros, que veem Jesus como um louco, né, que errou, no, na sua missão, que falhou na sua missão, que não obedeceu ao Pai, então, distorcem tudo, né, tudo para não segui-lo, para não deixá-lo reinar, mas querem ser reis de si mesmos, querem ser como deuses, então, poderei dizer, tenho meu povo, meu Fiat me formou, mais acima, a igreja vai pouco a pouco, e ora institui a festa ao meu coração, agora subiu muito, né, Cristo rei significa, que deve ter o seu reino, deve ter povos dignos, de tal rei, e quem poderá me formar este reino, se não a minha vontade, né, que desde já, já formando esses seus filhos, né, da divina vontade, que através da comunidade, né, Fiat Voluntas do Brasil, está a formar esses filhos, esse povo digno de tal rei, né, povo ainda em pequeno número, mais, né, são, são 10 mil inscritos, um povo que vai crescendo gradativamente, e por isso a urgência, né, a pressa, a fim de que esse reino chegue em nossos corações, o quanto antes, a fim de transbordar fora aos outros, né, de transbordar, né, por sobre esses 10 mil, 10 mil e tantos outros, que ainda, né, precisa ouvir, e não só ouvir, e ficar, né, acompanhando de longe, mas, fazer também, né, vida sua, essas escritas, essas verdades, instituir, né, em seus corações, a festa de Cristo Rei, ser esse povo, né, digno desse rei, digno de tal rei, se deixar ser moldado, né, formado, pelos seus divinos ensinamentos, seu divino querer, a fim de que ele possa dizer, né, que ele vai dizer, então poderei dizer, tenho meu povo, meu fiat, me formou, me formou um povo, ó, se as cabeças da igreja, conhecessem, o que te manifesteis, sobre minha divina vontade, o que quero fazer, seus grandes prodígios, meus anseios, meus batimentos dolorosos, meus suspiros angustiosos, porque quero que minha vontade reine, que faça felizes todos, restabeleça a família humana, né, pai, filho, Espírito Santo, a Rainha Mãe, e os filhos, os filhos da divina vontade, nesta festa de Cristo Rei, sentiriam, não ser outra coisa, que o eco secreto do meu coração, que fazendo eco, no deles, para atrair sua atenção e reflexão, sem saber, me instituem, a festa de Cristo Rei, Cristo Rei, e seu verdadeiro povo, onde está, e diriam, aprecemos-nos, a fazer conhecer, sua vontade divina, façam-la, reinar, a fim de que, demos o povo a Cristo, que chamamos Rei, de outra maneira, o teremos honrado, com o nome, mas não com os fatos, aprecemos-nos, a fazer conhecer, a vontade divina, as cabeças da igreja, não está interessado nisso, como não esteve, mas, a vontade de Deus, que tudo é movimento, veio, a outros, como diz, lá na festa de casamento, os convidados, não foram, cada rua, foi se ocupar, com seus afazeres, e, então, o rei, mandou chamar, os coxos, os doentes, os aleijados, os mendigos, os moradores de rua, aqueles, que, considerados, pela sociedade, como nada, como um bando, dizer ninguém, a estes, foram chamados, a estes, ouviram o chamado, e entram, para o banquete, e entra, para lá, para procurar, participar, com a sua miséria, com a sua pequenez, mas, de alguma forma, poder, contribuir, com alguma coisa, com as suas migalhas, é justamente, aquele, que não tem nada, é quem divide, com o outro, na realidade humana, é assim, é o pobre, que ajuda o pobre, aquele, que, já é rico, e já tem tudo, não pensa no outro, pelo contrário, ela quer, preservar, guardar, proteger, ainda mais, as suas fortunas, afim, de que dure, pela vida inteira, por toda a eternidade, mas, não é, é o coxo, é o pobre, é o mendigo, é o que não tem nada, que se compadece, dos outros, porque conhece, adora o sofrimento, quando, quando vê alguém, na mesma condição, que é poder, de alguma forma, com o pouco que tem, aliviar, o sofrimento, do outro, confiante, confiante, que venceremos, esse período, né, de purificação, afim, de poder, né, estar mais, apto, a esse trabalho, né, que Jesus nos pede, poder, corresponder, melhor, aos seus anseios, e não contando, com a nossa força, mas, com a, a graça, que vem dele, né, os males, que ele diz, né, de amor, de sabedoria, de poder, que é dele, né, o poder do pai, do filho, do Espírito Santo, e diria, ó, aprecemos-nos a fazer conhecer, a sua vontade divina, dediquemos-nos mais, esforcemos-nos mais, para compreender, para manifestar, né, com palavras, com partilhas, meditando mais a fundo, né, procurando aprofundar mais, a fim de que, demos o povo a Cristo, que chamamos de rei, de outra maneira, o teremos honrado, com o nome, de Cristo rei, mas não com os fatos, como refletimos ontem, né, sobre o desapego, desapeguemos-nos de nós mesmos, a fim de que, Cristo rei, venha reinar em nós, o nosso ser, na nossa vida, a vida que não deve ser vivida, segundo a nossa vontade, o nosso querer, mas segundo o querer dele, os propósitos dele, né, a divina vontade, reinante em nós, a fim de que, a fim de que ele tenha, né, esse local de descanso, a fim de que ele possa dizer em nós, né, tudo está consumado, não tem mais o que fazer na criatura, recebeu ela, né, a pincelada que faltava, e finalmente o sétimo dia, o dia de descanso, e finalmente o dia de descanso, né, do nosso Deus, o sétimo dia, após longos, longos milênios, né, de trabalho, de espera, pela vontade da criatura, entregue a ele, não para sermos a sua, seus escravos, né, suas marionetas, mas para sermos verdadeiramente felizes, e verdadeiramente livres, livres de todo o mal, ele não tira de nós nada, pelo contrário, né, ele se doa a nós, ele, sabedoria, felicidade e paz eterna, se doa a nós, para tornar-nos verdadeiramente felizes, libertos, possuidores, né, da fé, possuidores da paz, herdeiros da paz, Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, fia-te, 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 Deus abençoe a todos.